Olá, eu sou Sayonara Branco e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho de cauterização capilar. Cauterização é a reposição da necessidade daquele córtex. Nós temos agora nessa estação os fios muito danificados e todos nós precisamos estar cauterizando esses fios. Essa é a maior dica para essa estação. O processo funciona da seguinte forma, nós lavamos com um shampoo específico que vai fazer a abertura dessa fibra para que o cabelo possa então estar recebendo toda a reposição dos princípios ativos que nós acharmos e julgarmos necessário a partir da análise desse fio. O segundo passo vai ser a colocação desses princípios ativos através de uma prancha com aquecimento. Assim vão ser repostos os princípios ativos que vão até o córtex do cabelo para poder dar a luminosidade, o brilho, enfim, a intensidade de brilho que precisa esse cabelo, esse rejuvenescimento capilar na verdade. A cauterização é indicada para todos os tipos de cabelo, para os cabelos longos, para os cabelos curtos. Isso depende do dano que o cabelo sofreu saindo do verão. Todos os cabelos sofrem uma intensidade de danos, tanto os cabelos claros quanto os cabelos mais escuros. E o que essa cauterização vai fazer? Ela vai fechar essa fibra, ela vai selar essa fibra para que esse cabelo perca o volume, os cabelos encaixados fiquem com os cachos mais definidos e essa porosidade vai ser cedida através dos princípios recolocados no córtex. Demora uma hora e meia mais ou menos esse processo todo até a finalização. O resultado é espetacular, é o resultado que toda mulher quer, de sedosidade, de brilho, de viço para esse cabelo, de rejuvenescimento do cabelo, né? Então o resultado é maravilhoso, sem sombra de dúvida. Então, agora a gente vai entrar para conferir a finalização da cauterização que eu falei para vocês. Esse é um cabelo que estava com a fibra bem aberta, um cabelo que vem do verão, com a fibra muito aberta. A gente acabou de cauterizar e esse é o resultado que a gente tem. Um cabelo sedoso, brilhoso e com movimento. Música Música Música